Descendo Estamos aqui em Cabaceiras, na Paraíba Exatamente na frente da igreja onde foi feito o filme O Alto da Compadecida Estamos aqui com uma cidadã daqui de Cabaceiras, paraibana, Mayara e também Sofia Que é também daqui de Cabaceiras O que você sabe sobre os filmes, por essa cidade ser considerada a Hollywood nordestina? Aqui está gravado vários filmes, mas é o Alto da Compadecida Já vou aqui no Pai Mateus, ainda tem um serviço aqui para visitar Tem muitas coisas sobre Cabaceiras Tem várias coisas turísticas aqui com vocês Sim, agora você vem bem mais para perto, no Close E o que você acha dessa cidade ser conhecida no Brasil inteiro sobre a Hollywood nordestina? É ótimo, né? Por causa que é um privilégio da nossa cidade de Cabaceiras Eu quero ser conhecida por esse grande filme que a maioria das pessoas conhecem Quantos filmes foram feitos aqui na cidade de Cabaceiras? Eu não sei por exato Mais ou menos? Mais ou menos uns dois, eu acho Mais? Três Três filmes? Acho que foi uns três por aí Pronto Agora pergunto se elas querem dizer alguma coisa sobre o Cabaceiras Não pode ligar Olha, a Mayara quer falar